Olá Helper, professor Denis da área com mais um Ask Help. E eu coloco meu telefone aqui, meu Helpfone, e a pergunta foi a seguinte. Dá pra aprender cálculo online? Será que dá? É isso que a gente vai ver logo depois da vinheta. Bom, o aprendizado online hoje é uma coisa que está em crescimento e não tem como voltar para trás. O mundo está mudando, as tecnologias estão mudando, as pessoas estão mudando e isso faz parte da evolução. A questão não é aprender online ou aprender num curso presencial, porque para as duas frentes você precisa de uma coisa, disciplina. Você pode fazer um curso presencial e que se você não tiver disciplina para estudar você não vai aprender. E no curso online a mesma coisa, só que o curso online exige mais disciplina, existe mais concentração. Você tem que tirar aquelas coisas que vão tentar tirar sua atenção, né? Aqueles fatores que vão te distrair, Facebook, WhatsApp, etc. Você tem que se concentrar naquilo que você está fazendo. Mas é possível sim você aprender cálculo, aprender física online. Principalmente se você tiver um recurso de ajuda, né? Se você tiver um suporte para poder recorrer quando você tiver alguma dúvida. Isso a gente tem no nosso curso online. Foi uma coisa que uma aluna disse para mim, assim, quando eu estava iniciando aí no áudio online. Vou até mandar um abraço para ela, um abração, Camila. A Camila falou para mim, professor, eu compraria um curso online seu, desde que você garantisse que você me desse suporte. Desde que eu pegasse um vídeo seu e eu tivesse alguma dúvida, eu pudesse entrar em contato com você e tirar essa dúvida. Então, e esse suporte ele aproxima muito o aluno e o professor, né? A qualquer momento que você está assistindo um vídeo e que você não entendeu aquele assunto, você entra em contato com o professor e o professor esclarece sua dúvida. Acabou, morreu o problema, tá? Então, é possível sim. E eu vou deixar aqui na tela alguns casos de pessoas que tiveram muito sucesso assistindo o curso online. Quer ver, ó? Primeiro, o André Gonçalves. Ele tirou 9.8 em cálculo com o nosso curso online, tá? Outra pessoa aqui. Vitor Hugo Andrade Barroso. Sinceramente, professor, parabéns pelo seu trabalho. Tenho prova de limite semana que vem e não consegui entender nada. Assisti as suas 12 aulas em menos de 3 horas e respondi quase todas as questões da minha lista de exercícios. Então, você vê, o cara pegou, focou, foi assistindo as aulas, foi fazendo os exercícios do curso e depois foi fazer a lista dele. Ele conseguiu fazer isso em 3 horas. Mas é uma questão de ter foco, tá? Foco e atenção que você consegue aprender sim. Então, dá pra aprender e se você tem interesse, se você tá precisando de ajuda, eu vou deixar um link aqui embaixo pros nossos cursos online. Aí você acessa aí. Com certeza vai ter algum curso que pode te ajudar. Ou de matemática básica, ou de cálculo, ou de limites. Tem uns cursos rápidos pra você correr aí atrás do prejuízo rapidamente, tá bom? Tá com alguma dúvida? Tá com alguma... Tem alguma sugestão? Coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder pra você, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.